Fala, galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando com oiBR3, que tem balança essa semana, teve vídeo no final de semana, atenção, hein? Warning calls, o primeiro comentário fixado, tanto o aberto quanto o de membros, que tá fervendo hoje, tá? O café bateu aqui, fiz um vídeozão brabo. Se você não virou membro do canal ainda, menos de 20 por mês, tá de graça, hein? Menos de R$1 por dia, por tanto de conteúdo que eu entrego. Então, atenção, tem o feedback dos membros lá no Instagram, lá tem os destaques de feedback de membros e até de alunos, tá bom? Link tá tudo aqui na descrição, botão seja membro abaixo do vídeo, vambora, hein? Vambora, oiBR3, acréscimo de alugadas, né? Alta na sexta-feira, para 1.05, 37.7 milhões de alugadas. Não gostamos aqui desse acréscimo de alugadas, mas atenção, lá no vídeo da oi do final de semana eu destrinchei um pouquinho a ideia do porquê eu acho que vem alta na oi aí com esse padrão de inversão do semanal. Balanço chegando, arbitragem, concessão para autorização via consenso, atenção para a oi, hein, galera? Nosso mês de junho já carrega 5% de alto, o que é pouca coisa, considerando uma oi, tá bom? Mas atenção, vejam o vídeo do final de semana que ficou bem bacana, você tem que assistir completo, hein? Não vai assistir pela metade aí e sair dando opinião maluca, hein? Vamos lá, ó. Uma boa notícia é IRB, né? Que por mais que ela tenha corrigido, né, deu aquele belisco no 40, 50 que a gente já imaginava, chegou até a fechar acima no dia 6 do 6, né? Trouxe uma correção, porém trouxe alugadas em queda, né? 15.0 milhões de aluguéis a gente não vê desde o dia 15 do 5, hein? Olha lá, alugadas de IRB dando uma arrefecida, tá? Quem sabe IRB hoje não pega uma contramão da expectativa de mercado que nós temos aí de queda para o IBOV, né? E sobe lá de volta para o 40, 50, tá bom? Região do 38 e 10 aí como região de briga, IRB apresenta queda de alugadas, bom sinal, volume continua ok, principalmente numa sexta-feira pré-feriado. Vamos ver se se encerra então esse ciclo de correções aqui, que nas 3 horas da sexta-feira ali, o candle de 1 hora foi bem gentil aqui, né? Entrou uma porradinha de alta interessante. Vamos observando para o dia de hoje, tá? Hype 3, Hyperia 45,84. Fechamento foi bem, hein? 19,1 milhões ali alugadas deram um pico lá de terça para quarta, na verdade, né? E aí manteve esse pico na sexta-feira 4,30, hein? Na semana passada a Hyperia subiu 9,17, corrigindo apenas na quarta-feira pré-feriado, tá? Mas o gráfico mensal foi impiedoso, hein? Bateu lá no 37,78, região de resistência, né? Padrão de inversão e engatou fortemente uma reversão aí para a Hyperia, né? 1,74 bi, ativo volumoso, amém, né? Nós temos uns 51 reais a ser buscado depois de ultrapassarmos aqui a região dos 46,30, tá? Atenção para a Hype 3, estrutura de alta no mensal, tá bonito, viu? Tá bonito aqui esse Hype 3 aqui, para entrar no meio do caminho vai custar um pouco, tá? Talvez diminuir a mão aí, tomar certos cuidados, mas tá interessante aí, uma comprinha até interessante, só muito cautela aqui com o número de alugadas, né? Com intenção de vendas, ajustes aí de preço, mas tá interessante, tá? BBAS 3, 47,74, inclusive hoje é dia que pinga por o vento, né? E tem data com ainda essa semana, se eu não me engano. 119,7 milhões aqui alugadas em máximas, obviamente grandes bancos para quem acompanhou o bizu lá do Morning Call aberto, tá? Estou falando do Morning Call em geral, a gente acabou dando uma destrinchada no Morning Call fechado. Mas atenção para grandes bancos para o dia de hoje, hein? Lá vai nossa querida BBAS 3 buscando os 49 reais, ativo tá maravilhoso para quem é holder e vai recebendo provento, são 864 milhões de volume, sem comentários, tá? Dia de observar, hoje é dia de observar Banco do Brasil, Bradesco, Banco Inter, Itub4, Santander, BMG, Banrisul, ABCB4, BPAC11, Banco PAN. É dia de observar, tá? Observe, hein, galera? Observe, vamos ver o movimento, tá? Petrobras lá no 30 e 28 com 418 milhões de alugadas. Olha, difícil apostar numa alta da Petrobras hoje ou de qualquer petroleira, com o Brent caindo e o Goldman Sachs cortando o Brent de 95 para 86. A gente falou sobre isso lá no Morning Call também, dei uma olhada por lá. Mas olha, tá bonito esse mês de junho aqui para a Petrobras, né? 15,93% de alta, né? 31,24% região de resistência para ser acionada aí. Atenção para a Petrobras, hein, galera? Tá bonito, mas eu acho que vem correção geral de mercado hoje. Apertem os cintos, tá? Gol 4 lá no 10,31 com acréscimo de alugadas, absurdo, né? 18,2 milhões ali na sexta-feira, lá de 15,9 da quarta. Afinal, quinta-feira foi feriado, tá? Cuidado, hein? Cadê as aéreas aqui, ó? Gol 4 sobe 7,28. Nossa querida Azul 4 já ficou na correção, né? 0,62 versus 7,28. Bem diferente, tá? Mas é que Gol 4 tá tirando um pouco o atraso. Diria que tem alta ainda para chegar. Vamos ver como é que as aéreas se comportam aí num dia de, talvez, correção de mercado que a gente está estimando. Enfim, tá bom? Gol 4 sobe bem, 7,28%. Deixa uma semana maravilhosa de 15,71. Apontou para baixo na quarta, mas foi fake news. Continuou subindo. Atenção para aéreas, tá bom? Gol 4 vai bem. Alugadas na pressão. Cuidado com correções de qualquer maneira, tá? CVC lá no 4,57. Taxa do tomador bem alta, hein? 46,5 milhões. Quantidade de alugadas dá uma reduzida. CVC B3 apontou para o alto. Subiu 9,86% na sexta-feira. Chegou a bater 15, né? 5,18 vem chegando, hein, galera? Atenção para esse 5,18 aí. Poderíamos ter fechado um pouquinho mais perto dessa região. Mas olha, CVC está indo contra tudo e todos aqui, né? Basta um ânimo aí de injeção de demanda. Mesmo numa queda de mercado, talvez o ativo suba, tá bom? Talvez suba na contramão. Rompeu aquela região óbvia que a gente comentou. Não renovou mais fundo no gráfico diário. Rompeu o topo, inclusive, ali no 4,20 mais ou menos. Atenção para o 5,18 e sua futura jornada de alta. Dá-lhe CVC B3, hein, galera? Subindo mais que as aéreas, tá? Cirela lá no 19,39. Começam as correções, então. 39,5 milhões. Cai Cirela. Mas cai também alugadas de Cirela, tá? Construção e incorporação. Vocês sabem muito bem a minha opinião, tá? 0,97% de correção. Gráfico semanal ficou positivo. Mesmo assim, 0,99, tá? Atenção para Cirela. LTBzinha a ser tocada e rompida. 21 e 11, primeiro vai ser uma batalha. Não sou fã. Prefiro ficar em Gafisa assistindo essa novela da Gafisa, tá? Mas atenção para Cirela aí. Deu uma boa compra na LTA. Agora já foi também. Meio do caminho. Vai entrar no meio do caminho em setor de construção e incorporação. Pior comprar outro setor, na minha opinião, né? Semin3, 14,56. 86,7. Pico de alta aqui nas alugadas de Semin3. Não gostamos desse papo. Com queda de minério ainda, meu. Pô, tá de sacanagem, né? Realmente não consegue passar o canal de baixo. 1,08% de correção, 57 milhões, canal de baixo no semanal. Olha, é observação agora, viu? Realmente não renovou fundo também. Vamos observar para onde que querem essa Semin3 aí. Então, zero problemas, né? Tá mantendo uma cotação bacana. Só não gostamos da resistência ali do canal de baixo e da queda do minério, tá? Suzano lá no 45,24. Alugadas estáticas, mas com uma leve queda, né? Susb3 aí. Nós temos 1,29% de correção. Outro lá no 45,20 como suporte. Pensal ainda forte. Teoricamente, uma semana de entrega. Em Golfo de Baixa não gostamos. 2,54. Pensão para a Susb3 aqui. Diria que é uma oportunidade de entrada. Eu sei que é uma entrada que dá medo, né? Vocês estão olhando aí muita volatilidade. Mas é uma oportunidade de entrada, na minha opinião, tá? 3R Petróleo no 32,57. 38,7 milhões. Mais uma que deve sofrer aí com pressão do petróleo caindo. Já sofreu bastante numa sexta-feira, né? Teve aquele ânimo da transição do Polo Potiguar lá. Bateu 5% de alto. Voltou no 32,13 como suporte, hein? Atenção para a 3R Petróleo aí. Visuzinho para vocês, tá? E olha, Dexco lá no 8,68. 20,2 milhões de alugadas. Caem bastante. Dexco, mesmo assim, top 1 de correções do IBOV. Não são grandes correções, né? Mas deixou o mês de junho maravilhoso. Junho, não, maio, né? E agora um pouco de correção seria natural. O gráfico semanal já deu aquele pico de cansaço, né? Talvez uma correção mais lateral aí. Mas Dexco também, né? Quem que vai comprar Dexco, né? Coragem, tá? Enfim, nosso vídeozão aqui de análises gráficas. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Não se esqueça de virar membro do canal. Pedidos para consultoria de membros aberto. Seja aqui ou lá na Hotmart. Link na descrição. Amo vocês e partiu!